Se lembra que dançou comigo Numa balada de domingo Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou Te procurei o baileiro Mas não senti mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que eu te encontrei Morazó, menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu já não consigo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo E a gente beijou Vamos, porra! Jó! Se lembra Que dançou comigo Numa balada de domingo Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou Te procurei o baileiro Mas não senti mais o teu Confesso que me apaixonei Confesso que me apaixonei Até que enfim eu te encontrei Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Porque sem você Eu já não consigo Porque sem você Menina do baile Você me encantou Naquele domingo E a gente beijou Eita, nós! Peço a lapada de forró, hein! chỉ A CIDADE NO BRASIL